Por favor, filho querido, me escute e pense bem Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade E fazer suas vontades e tornar seu homem também Tem uma coisa, meu filho, que eu queria lhe dizer Eduquei quando eu podia, já cumpri com meu bebê Você agora decida, o futuro lhe convida Eu gerei, Deus deu e a vida, é você quem vai viver Tira espinho no começo, aguarde flores no fim Respeite seu semelhante, siga o bom, deixe o ruim Por onde você passar, reconheça o seu lugar Pra ninguém se vergonhar de um filho meu nem de mim Defenda a moral sem sangue, ajude a quem precisar Quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar O suvelho é meu menor, pensa em Deus, faça o melhor Come vista do suor que o seu rosto derrama Não queira ano roubado, nem amor ou fantasia Escolha a mulher sincera para sua companhia Passa meu filho que eu fiz, veja como eu sou feliz Só casei com quem me quis, sua mãe com quem queria No mundo tem dois caminhos, um é certo e outro errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado Se você não me escolheu, um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu, o exemplo é meu passar Mesmo na maior idade, quero estar sempre contigo Te ensinando os bons caminhos, te livrando dos perigos Estando perto ou distante, não te esqueço só um instante Porque de agora em diante, além de paz, sou amigo Corro o mundo, arranjo amigo, conheço o que eu conheci Transmito o que eu lhe ensinei, conquisto o que eu consegui Aproveita a juventude, a minha paz, honra a virtude Quando quiser que ele ajude, seu velho pai estar aqui Aproveita a juventude, a minha paz, honra a virtude Quando quiser que ele ajude, seu velho pai estar aqui